Oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai levar a neném pra tomar a vacina dos 5 meses, né? Ela está aqui, ó, bonitinha, um bebê conforto, tem as coisinhas dela aqui, estamos parados no trânsito, mas é isso, gente. Vou levar vocês, vou gravar tudo que eu consegui lá, né? Porque às vezes eles não deixam gravar, mas vou tentar. E é isso, gente. Outra coisa, já vou começar o vídeo dando um alerta aqui pra vocês, que assim, poderia ter dado uma coisa feia, sabe? Graças a Deus eu sabia fazer a manobra do desengasgo, né? Enfim, inclusive essa manobra deveria, assim, ser ensinada na maternidade, sabe? Porque tem várias mães que perdem os bebês por causa que não sabem fazer essa manobra do desengasgo, né? E tem bebê que engasga, assim, por bobeira, sabe? Por nada, com leite, assim, sabe? E não consegue desengasgar sem ajuda. Então, inclusive, pesquisem sobre essa manobra pra vocês aprenderem. E eu usei essa manobra esses dias, gente, por um erro meu. Por quê, gente? A gente faz lavagem nasal na neném todos os dias, com soro fisiológico. Mas o soro tinha acabado. Então, eu percebi que acabou, né? Eu vi que acabou. E aí eu falei assim, cara, tem água mineral aqui, né? Uma garrafa lacrada de água mineral. Vou usar essa água mineral pra fazer a lavagem na neném. Eu não vi problema nenhum nisso. E aí, gente, o que aconteceu? A gente fez a lavagem com a água e ela engasgou feio. Ela engasgou feio de verdade mesmo, sabe? Num grau, assim, que, tipo, não foi só... Não, foi um negócio que eu realmente tive que fazer a manobra, sabe? Pra ela desengasgar. Enfim. Depois que a gente viu isso, né? A gente ligou que tinha sido por causa da água. Porque todas as outras vezes que a gente fez lavagem nasal nela, ela nunca tinha engasgado desse jeito. Então, a gente ligou, obviamente, que tinha sido a água, né? Tipo, a água que fez ela engasgar. E aí, gente, a gente pesquisou e viu que realmente não pode, de nenhuma forma, ser feita a lavagem nasal com água, tá? E eu não sabia. Não só porque engasga, enfim, né? Mas também porque até pode fazer o efeito inverso, né? Tipo, você faz a lavagem nasal pra fazer bem, né? Só que você lavar com água, né? O nariz do bebê faz mal, entendeu? Nesse nível. Então, eu não sabia. Então, eu já tô passando aqui pra vocês, né? Essa notícia, essa informação, né? A nenenzinha tá aqui, ó. No bebê conforto dela. Olha o look da neném. Tem uma menha por baixo e tem uma calça por baixo. Que, na verdade, é uma calça, né? Aí tem uma menha por baixo, uma calça, essa calça. Aí ela tá com o body. Né, meu amor? E essa blusinha, né, meu amor? Coisa perfeita de mamãe. Ai, meu amor, linda. Eu não aguento, não. Olha essa toquinha, gente. Olha essa toquinha, gente. Que foi que você não fala de olhar pro celular. Gostou? Gostou, filha? Coisa linda, fotogênica, gente. Não aguento. O neném tá mamando. Aqui, ó. Vi que ela tava chupando muito o dedinho. Aí eu falei assim, nossa, ela quer mamar. Aí, ó, tinha que ter feito. Coloquei ela aqui no peito. Tá mamando, que é uma beleza. Chegamos. Chegamos. Vamos sentar aqui. A sala é a sala oito. Mais pra lá um pouco. Mas eu vou ficar aqui, ó, que tem menos gente por aqui. Aqui tá vazio. Tá vazio, vazio? Olha isso. Tá vindo, né? Olha ali. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. A toca toda errada. Meu amor, meu amor. Meu amor, meu amor. A toca te fazer ver sem MPF2. Por favor, dirija-se. Saia de capa no pivão. Oi, jim. Oi, jim. Oi, jim. Tá vindo, jim. Tá vindo, jim. Oi, jim. Tá vindo, jim. Oi, jim. Mua! Tá vindo, jim. Coisa gostosa, 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 gostosa. Vou apertar, jim, vou apertar, vou apertar, jim, vou apertar. Hum, coisa linda. Coisa linda, gente. Coisa linda. Coisa linda de mamãe. Nenê. Mua! Filha! Mua! A brrrr. A digi, 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 digi. Ei, bonitona. Hum. Tô crescendo. Tô grandona. Cada vez mais linda. Tô com sono, tô com sono. Vou rir pra você não, pai. Tô poucas ideias. Mua! A brrrr. Cadê o sorrisinho, neném? Não? Não quero. Não quero. Mua! Tadinha. Tadinha. Ai, meu Deus. Ela tá dormindo. Pronto, 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 pronto. Ó, gente, o neném tá dormindo aqui, ó. Aí a gente parou pra comer espetinho. Aí o Rafael comprou esse negócio aqui pra mim que eu não sei nem o que é. Mas tá delícia o espetinho. Bem queimadinho do jeito que eu gosto, sem gordura. Oi, galerinha, novo dia por aqui. Ontem, quando eu cheguei, eu não lembrei de gravar nada. Eu fui só vivendo mesmo e esqueci. Mas sobre a vacina, gente, ela não teve reação nenhuma, tá? Foi super tranquilo. Essa do quinto, que já falam que é uma vacina mais de boa, tal, que normalmente não dá. Realmente não deu. E agora eu tô um pouco, meio assim, né, pra do sexto mês, né? Que eu também vou tentar gravar pra vocês, que falam que é a pior, né? Nossa, ela tá com um negocinho vermelho aqui no rosto. Agora eu reparei. Enfim. Depois a mamãe vê o que é. Mas eu tô aqui na faxina, tá? Na organização aqui em casa. Coloquei roupa pra lavar. É difícil, gente, fazer coisas com a neném, né? Mas meu irmão, daqui a pouco ele vai vir aqui pra casa. Aí pra poder ficar um pouquinho aqui com ela enquanto eu faço as coisas, entendeu? Que isso me ajuda muito, né? Porque a neném, às vezes, não quer sair do colo. Não quer saber de ficar na cadeirinha de descanso, não quer saber de ficar no carrinho, não quer saber de ficar de boa na cama, entendeu? Só que é colo mesmo, fica se esguelando. Quando não tem colo, aí não tem como fazer muita coisa. Mas nos momentos que ela fica mais quietinha, eu aproveito pra fazer as coisas, né? Aí, agora o armário tá aqui aberto, tá vendo? Acabei de limpar por dentro da geladeira. Coloquei roupa pra lavar. Aí eu tirei o lixo aqui agora. Aí eu tenho que tirar essas roupas aqui do varal, tá vendo? Tenho que tirar, dobrar, guardar. Quero esvaziar esse cesto aqui de roupa. Gente, tá uma zona aqui, ó. Tá uma zona na minha casa. Quero esvaziar o cesto de roupa hoje. Eu coloquei roupa da neném ali pra lavar agora primeiro. Enfim. Aí é isso, gente. Aí o que for dando eu vou gravando pra vocês, né? Que hoje tá bem difícil. Gente, o tio da neném cegou, né? Ele não quer ser gravado, como sempre. Mas ele tá aqui com a neném. Ó, gente, vou mostrar pra vocês como a Mona Lisa tá. A preferência dela, ai, de colo. Ela só tá indo pro meu colo. Calma, filha, calma, calma. Calma, vem que vem. Vem que vem. Ó, vira aqui, vem cá, assim. Ó, ela já tá indo, você vai nem chamar. Vem, mamãe. Vem. Agora o tio vai chamar, ó. Vem, neném. Vem, neném. Lida. Vem, neném. Vai virar pro doce. Vem com o tio. Oi. Vai de novo. Lida. Tá fazendo pro doce. Vem, neném. Lida. Vai vir, vem. Oi. Aí ela vira pro outro lado, gente. Ela não vai. Não vou. Coisa linda. Ó, agora eu vou de novo. Vou dar pra ele, por livre e espontânea opção, né? De novo, ela tá indo pro meu colo. Vamos ver. Tudo bem? Não vai continuar, não. Vem, mamãe. Vem com a mamãe. Ó, eu tô achando que é com ele. Calma, dá a pata. Não, não, não. Aí já já. Senta. Senta. Dá a pata. Gente, calma lá, gente. Que já tá virando babo nesse vídeo. Calma. Calma. Entendi, vem. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem. Uhul. Uhul. Minha mãe é preferida. Minha mãe é preferida. Gente, peguei a ringue pra mim tentar gravar alguma coisa pra vocês enquanto eu for fazendo, mas olha como tá a situação do quarto da Mona Lisa. Na verdade, gente. E a cama, gente. Eu nem arrumei ainda. A sutiã ali, né? Tudo bom? E é isso, gente. Assim que está a situação aqui desse quarto, tá? Só pra vocês terem noção mesmo de como está a minha casinha. Eita, poxa. Aqui, ó. A louça eu lavei. Tá aqui pra secar. Então, gente. Eu vou fazer essa pisteca aqui pra todo mundo comer, né? Pra quem não sabe, gente. Minha mãe, né? E meu irmão moram no mesmo condomínio que eu. Aí tem dias que a gente vai jantar lá na casa deles. Tem dias que ele vem jantar aqui em casa, entendeu? Aí eu vou fazer pra todo mundo. E eu vou fazer um feijão pra todo mundo comer também, entendeu? Aí eu vou cortar aqui a calabresa, pegar um prato. Cortar a calabresa. Pra já colocar o feijão pra cozinhar. Enquanto eu vou fazer os afazeres, né? De casa. Aí é isso. Bom, gente. Eu corto uns pedaços bem pequenininhos assim, que é pra mim fritar, né? E colocar depois, quando eu for colocar o tempero. E pra cozinhar junto com o feijão, que eu só coloquei água pra ferver, pra poder deixar o feijão um pouco de molho, antes de colocar pra cozinhar, eu deixo esses pedacinhos maiores, entendeu? E eu não coloco muito, não. Ó, no total foram só esses daqui, ó. Foram só esses daqui que eu coloquei, tá? Que eu cortei pra colocar, pra cozinhar junto. O restante aqui é pra fritar, pra poder misturar junto com o tempero. Só esses daqui que tá na minha mão, que vai cozinhar junto com o feijão. E agora, gente, eu vou quebrar dois ovos desse daqui, que tá cozido já, pra poder colocar comida pro Duque. Ele tá me olhando aqui falando e já sabe que é pra ele. Gente, isso daqui é a comida do Duque, tá? Que é arrozinho com ovo, arroz sem sal. Que é exatamente pra ele, ele tá aqui, ó. Agoniado. Aí eu vou colocar pra ele comer, né? E é isso. Gente, aí por enquanto que o feijão tá lá de molho na água quente, eu vou arrumar essa bagunçona que tá aqui, ó. Tá muito bagunçada. Eu tirei o lixo ali, deixei tudo bagunçado. Aqui também tá tudo bagunçado. Eu não arrumei a cama ainda hoje, falta de vergonha na cara, né, gente, que não tem desculpa pra não arrumar a cama. Mas, realmente, eu já deixei tudo pra depois e tá uma zona agora que eu vou arrumar. Pronto, gente, esse quarto já está tudo ok. Passei uma vassourinha nele também. Mas já tá tudo ok, agora vamos pro outro. Passei uma vassourinha. Passei uma vassourinha. Passei uma vassourinha. Gente, eu tinha até esquecido que eu tinha pendurado esse negócio dentro do meu guarda-roupa. Aí eu abri agora pra organizar as coisas e lembrei que tava lá dentro. Aí tem essas roupas limpas pra dobrar e guardar da neném. E a máquina já tá centrifugando, então eu vou precisar desse varalzinho aqui, ó, pra poder estender as roupas dela. Eu já vou levar lá pra lavanderia, entendeu? A Rafael chegou, ele tá aqui cortando a cenoura aqui pra mim, pra mim colocar no arroz. Deixa eu ver como tá ficando. Deixa eu ver como tá ficando. Nossa, fez uma puta zona. Mas ó, pro arrozinho. E a neném tá aqui, ó. Neném, tô aqui, mamãe. Agora eu vou começar a comer cenoura. É, mamãe, quero cenoura. Cozidinha. Aqui é uns dias, né, filha? Ó, gente, coloquei aqui cebola e alho, né, pra mim colocar no feijão principalmente. E um pouquinho desse daqui vai ser no arroz, né. Eu fiz um quilo de feijão, então por isso que tanta cebola, por isso de tanta cebola e alho, tá, gente? Ó, esse botinho cheio. Então, é bastante realmente pra temperar o feijão todo já de uma vez. Aí a cebola, a cebola não, o cenoura já tá triturado, né, pra mim colocar no arroz. E é isso, agora vamos triturar. Vamos ver. Aí tem um monte de pedaço grande. Pronto. Ó, gente, imagina o cheirinho que tá aqui em casa. É, coloquei já a calabresa pra fritar aqui junto com a cebola e o alho. Aí quando tiver bem fritinho eu desligo, né, jogo no feijão, coloco o tempero, deixo o feijão borbulhar um pouquinho, com a tampa fechada. E é isso. E esse daqui é o meu arrozinho, que eu já vou colocar a água aqui, ó. Coloquei já a cenoura, o sal, agora só falta a água mesmo. Ali tá o feijão que já tá, é, cozinhado, né, e é isso. O fogão tá meio sujo, mas, né, porque eu tô na função aqui. Oi, neném, como que tá? Né, neném? Acabou de trocar o interfone, o Rafael foi lá buscar a fralda e o mordedor que a gente pediu pra ela, porque o que a gente comprou pra ela, ela não tá gostando. Aí vocês podem ver que eu dei uma capinha pra ela ficar mordendo. Aí aproveitei que acabou a fralda, né, e já pedi um mordedor também junto, né, na farmácia. Vou lavar essa lucinha aqui, né, que vai sujando, vou lavando. Prefiro fazer comida assim do que acumular tudo. Aqui a bisteca que tá descongelando, né, aí eu já tô na função aqui fazendo as coisas, né, mostrei pra vocês, ali tá a... Como que fala? A negócio... Eu já falei ainda pra vocês. E essa água que eu coloquei aqui é pra ferver, né, pra mim colocar o mordedor dela. Assim que chegar eu já coloco pra esterilizar, entendeu? Mas é isso, agora eu vou lavar essa lucinha aqui. Ela tá quietinha ali, ela tá me permitindo, bonitinha. Ó, gente, acabou de chegar a fralda e o mordedorzinho. Eu peguei esse daqui pra ela. Na farmácia não tinha muita opção, eu pedi por foto, né, algumas opções, e aí eu escolhi esse aqui. Enfim, vou lá jogar na água quente, né. Olha, neném, como que tá no pai dela. O pai dela super querendo aparecer. Nenê, neném. Ah, cadê o seu lindo? Olha o Duque. Olha o Duque. Tô aqui, gente, ó. Tá achando que é brinquedo pra ele. Fazendo... É, ele tá achando que é pra ele. Ô, Duque, água quente isso aqui, sai fora. Colocando aqui pra esterilizar. Eita, poxa. E é isso. Pra dar pra neném. Vai, filha, coloca na boca. Aqui, ó. Segura assim, ó. Assim. Assim, ó. Tá. Viu? Acorda. Vai. Morde. Tem o outro lado também. Não. Acabei de temperar a bistecca, que vai pro forno. Aí já sequei e guardei a louça, né. Cozinhei batata com o Duque. E é isso. O Duque tá ali. A nenenzinha. Vou mostrar a nenenzinha pra vocês. Ela tá aqui dormindo. Dá pra ver, mas ela tá aqui dormindo. Acabei de tirar essas roupinhas aqui da Mona Lisa, né. De dentro da máquina. Tirei também as roupas que tava ali no varal. E agora eu vou estender as roupas da Mona Lisa aqui. Aí eu gosto de deixar o varalzinho aqui, pendurado nesse negócio. Aí eu vou estendendo, que fica mais baixo, né. Não precisa subir em banco, nem nada. E aí depois eu penduro ali. Pra ficar mais perto da janela, entendeu? Então, eu vou estendendo. Galera, vou finalizar o vlog agora, tá? Acho que já tá bom. Comecei esse vlog ontem. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora já estou numa hora da manhã, tá? E assim, já fiz rotina da noite da neném. Neném já tá dormindo, né. Já dei banho e tudo. O Rafael já tá dormindo. Ó, a docinha. Tudo ok por aqui, ó. Só ficou um copozinho ali, mas eu sei que guardei tudo. Fogão fechadinho aqui, tá vendo? Tudo ok por aqui, graças a Deus. Só que eu não consegui gravar pra vocês, porque o meu celular já tava com pouca bateria, enfim. Mas depois que eu fiz a janta, eu levei as panelas lá pra casa da minha mãe, né. E a gente jantou lá. Aí eu voltei pra casa, guardei a loucinha que tinha e tal. Lavei o que tinha. Comecei a rotina noturna da neném, dei banho e tal. Lá dormiu. Depois eu tomei um banho. O Rafael também dormiu. E foi isso, gente. Não consegui gravar pra vocês esse final de noite. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de vídeo dessa, né, realidade de verdade mesmo. Que eu trago a realidade aqui nua e crua, tá? Deixa o like pra eu entender que vocês estão gostando. E me motivar, né, a continuar trazendo vídeos assim, tá? Da minha rotina realzona. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que eu postar. Me segue no Insta pra poder me acompanhar em tempo real. Inclusive, gente, eu tô deixando aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, a data que esse vídeo foi gravado. Porque normalmente eu gravo e eu posto quando dá, entendeu? Então pra vocês não ficarem tão perdidas assim, aqui tem a data, né, que foi gravado esse vídeo. Mas me segue no Instagram que lá eu sempre posto alguma coisinha do meu dia a dia, tá? Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!